Quando vocês quiserem comprar as coisas corretas, vocês já sabem. No momento que vocês apontarem a câmera do celular de vocês aqui, gente, tem o local certo para poder fazer a compra das suas bolas, do equipamento certo, não vai comprar que nem teve uma pessoa. Algumas que falaram assim, Mário, ai, está muito caro, vou comprar em outro lugar. Você pode comprar em outro lugar, mas será que nesse lugar que você vai comprar tem a procedência? É o aparelho seguro? Então assim, gente, apontando a câmera do seu celular para esse QR Code aqui, que está bem em cima de mim aqui, tá? Abrindo no modo fotografia, você já vai cair nesse site aqui direto, tá? E aqui, aqui é o site oficial deles, da Odin, que é as bolas que eu estou indicando, tá? Mas aí vocês vão ver o que, ó, 75 centímetros uma bola, 55, 65. A minha é de 65, que eu tenho 1,70. Poderia comprar a de 70 centímetros, mas eu já comprei, eu já tive e achei muito grande para o meu tamanho de 1,70, tá? Então a gente que tem até 1,70 e 72 é a de 65 centímetros. Quem tem acima de 1,75 tem a bola do tamanho certo. E eu vou sentar lá naquela bola que eu enchi bem agora, está bem cheinha. A última aula lá não estava ideal ainda, agora ela está. Olha só, gente, a bola, ela tem que estar em uma densidade boa, tá? Você não pode conseguir amassar ela muito. E quando você sentar na bola, ela não pode abaixar muito, tá vendo, ó? E com relação ao meu quadril e o joelho, o quadril, de preferência, sempre acima do joelho. Na última aula estava um pouco baixo. Agora, ó, ai, que caniça gostosinha. Então, assim, gente, meu, com esse preço que está essa bola, tá? Essa que está aqui atrás de mim e sabe que faz, que é forte, que é boa e que é segura. Então, gente, cuidado aonde vocês forem comprar, tá bom? Compra no canal, compra no link indicado, porque vocês vão fazer a compra da forma certa. Tá certo?